O Alton, com U, ele diz aqui, comentário Boa noite Chicão e Chet, um beijo Alton Viu a nova Apache 310? Que moto Que a TVS venha pro Brasil quanto antes Porque a Dafra não merece queimar um produto desse Como faz as 200 e com as NH Um beijo Alton, quero mandar os parabéns ao meu amigo Bill Gabriel Bill Motoka, falei com ele hoje Parabéns pela cobertura Bill Você é um cara que merece nosso respeito, nosso carinho É um cara que ralou, acompanhou o lançamento Fez todo, ele teve um puta trabalho Sabe gente, ele teve um puta trabalho pra poder fazer Toda apuração, pegar as telas Pra mostrar pra vocês a melhor imagem possível Explicar tudo que aconteceu E eu falei hoje com o Bill Parabéns meu irmão, um beijo Bill Parabéns pelo seu trabalho Você é um cara que tá sempre na ponta da notícia Você é o melhor, cara Você é o cara mais dedicado dessa plataforma Quando se fala em moto e notícia Eu sei porque você é um amigo Eu sei do seu trabalho Eu sei da sua dedicação Eu quero deixar público aqui a todas as pessoas O cara ele tá sempre na ponta da notícia Sempre à frente, sempre na ponta de lança E ele se dedica pra isso Pra poder fazer a notícia com seriedade Com responsabilidade E sempre a verdade E ele busca a notícia E quando ele pega a notícia de um outro perfil Ou qualquer coisa, ele dá o crédito Então o Bill é um dos caras mais sérios que eu conheço Quero dar os meus parabéns ao meu amigo Bill Que fez hoje uma matéria incrível Da Apache 310 E é o seguinte, cara Eu acho que a Dafra vai trazer essa moto pra cá Eu acho que ela vai trazer Eu espero que a Dafra Ela posicione essa moto Que ela não tenha medo de trazer a 310 Porque geralmente as marcas Têm receio de trazer uma moto E canibalizar uma moto De menor potência No caso Apache RTR 200 Eu entendo Que a 310 Ela tá num patamar muito superior A NH300 Muito superior A uma Apache RTR 200 Então eu vejo ela Com um posicionamento de mercado Acima da Apache RTR 200 Hoje A Dafra tá praticando bons preços Mesmo Na Apache RTR 200 Tá mandando bem Eu não tô falando de Concessionária Tá? Não tô falando de alcance Eu tô falando na política de preços A Dafra tá mandando bem Ela tá entrando na real Porque se você pensar Hoje nós temos uma Apache RTR 200 Com 21 cavalos E ABS Na roda dianteira É uma moto excelente Com conectividade Coisa que As binárias não tem Nenhuma moto da binária tem Das binárias Então a moto que tá Pro pau Tá na briga Onde tem concessionária A Dafra A Apache RTR 200 Tá no jogo Então quando o Xê Se a Dafra trouxer E a Dafra Preciso jogar confete Na Dafra Porque eu bato muito Na Dafra também Ano passado Quando o Bill Foi lá no Festival De Interlagos O Gabriel Bill Motoka Ele foi lá no Festival De Interlagos Ele trouxe em primeira mão Que a Dafra Tinha levado lá A Apache 160 Que Não vimos Não sei se a Dafra Quer brigar Nesse segmento De 160 E eu acho Que não quer Porque ela tá vendo Como a Badiade Tá flopando Na Dominar 160 Então a Dafra É esperta Ela tá vendo Assim Não vamos brigar Nesse segmento Não que a gente Toma cacete Da Honda Da Yamaha Então eu acho Que eles não querem Eu acho Mas Quando eles Prometeram a chegada Da NH300 Com o motor Da Descontinuada Nexi 300 É o mesmo motor O Bill mostrou Em primeira mão E a gente ficou Vibrando E esperando Contando Os meses Pra que essa moto Chegasse Dito e certo No ano seguinte Ou seja 2023 Os caras lançaram NH300 E lançaram bonito Num preço Competitivo Pra uma crossover Completa Com 24 cavalos Dá pra viajar Dá pra rodar Na cidade Moto excelente Então Nesse ponto A Dafra Tá mandando bem Tá A Dafra Tá mandando bem mesmo Mas Eu Eu deduzo Que eles estão Fazendo essa análise Bom Será que vale a pena A gente colocar A Apache 310 Num segmento Um pouco mais caro Pra gente brigar Com CB300F Ou quem sabe BMW Zontz BMW G310 Zontz 310 Então Pode ser Que essa Apache 310 Ela já chegue Num patamar De 25 Pra 30 mil reais E Tem que fazer Estudo de mercado Pra poder entender Se vende Se vai chegar E vai fazer Se vai vender Se vai girar Eu Eu penso que sim E não vai De forma alguma Tirar vendas Da 200 Porque a 200 Ela tá na faixa Dos 20 mil Tá legal Tá Com 20 21 cavalos Então Vamos torcer Vamos esperar Que a Dafra Ela traga Eu Tem outro problema Também Tá Que é um problema Que eu vou falar Aqui por alto Mas depois eu vou Lançar um vídeo Explicando A Dafra Ela tem Limitações Por isso Por isso que a gente Não vê a Dafra Avançando muito Vocês já perceberam Que a Dafra Ela optou Em fabricar Montar motos Do que vender motos Eu já falei isso Várias vezes aqui Ela prefere montar motos Pra terceiros Do que vender Suas próprias motos E ampliar Ampliar a rede De concessionários A Dafra não tá afim De vender moto Ela não tem como O core business Ou seja O objetivo principal Do negócio Não é vender motos Eles entenderam Que eles ganham Muito mais dinheiro Neste momento Montando motos Pra terceiros Existem alguns mecanismos Que eu vou explicar De uma forma Muito superficial Mas eu posso fazer Um vídeo depois Depurando mais Mas existem mecanismos Na SUFRAMA No processo produtivo Básico Lá em Manaus Que fazem com que A Dafra Ela possa Ceder Sua produção De motos Ou seja A quantidade De produção De motos Para as empresas Que estão Montando motos No seu parque Tecnológico Motos abaixo De 450 cilindradas Que tem o regime CKD E que não tem Nenhum tipo De injeção De plástico Tal Até 10 mil unidades Motos de baixa cilindrada Abaixo De 450 cilindradas Você só pode vender 10 mil unidades Passou disso Você já vai ter que começar A nacionalizar Botar pneu Botar plástico injetado Soldo Não sei o que E a Dafra Ela monta motos Para Ducati KTM Para Bajad Para Royal E para aí vai Monta um monte de moto Tá Então eles Ganham dinheiro Na sua fábrica lá Montando motos Para terceiros Esse é o core business Deles É o objetivo Principal do negócio Já foi vender moto Hoje eles estão E é isso gente Tá A Dafra não presta Não gente É um negócio É um negócio Dos caras Onde é que ficar de melindre É um negócio Dos caras Então A Dafra tem cotas As mesmas cotas Que as outras marcas E o que que acontece Se uma marca Passar um pouquinho Dessa cota A Dafra diz Não Tudo bem A gente bota aqui na nossa Na nossa cota Então por isso que a Dafra Ela evita estourar a cota Ela evita trazer uma quantidade Absurda de motos Ela evita avançar muito Por isso que vocês não veem Muitas concessionárias Dafra Sendo abertas Você não vê expansão da Dafra Por quê? Porque ela quer sempre manter Aquela quantidade de motos Vendidas anualmente Eles não tem interesse de aumentar Por quê? Porque eles ainda querem Eu vou dar um exemplo 10 mil É um exemplo tá gente Não é real O que vai acontecer A Dafra Ela tem Ela poderá vender Até 10 mil motos Certo? 10 mil motos Como ela fabrica a moto Para um monte de marca E ela sempre quer deixar Uma margem Para que essas marcas Caso elas passem Do limite Ela diz Não A Dafra fala Não, não A gente tem aqui A nossa margem Pega da nossa Então Em tese A Dafra tem 10 mil unidades Então ela vai tentar manter aí No máximo 5 mil por ano Dela Das motos dela 5 mil Por quê? Porque ela deixa aí 5 mil Para as outras marcas Que ela fabrica Poder usar essa margem Se a Royal Passou aí 200 unidades Aí a Dafra Não, tudo bem Bota aqui na nossa Na nossa margem Que a gente cobre Se a Bajad Passou Mil Não, peraí Tá bom A gente Bota aqui na nossa margem A gente cobre E a gente cobra por isso Eles cobram Não tem almoço grátis Não é amizade Vem pra cá Seu Valdir com Y Pá Vem pra cá Justin Pá Não é assim não Então Eu estou Especulando aqui Valores Números Não são esses números Tá certo? Mas só pra vocês entenderem Como é que é O modus operandi Da Dafra Em relação a isso Então Pra vocês entenderem Por que que a Dafra Não cresce Por que que a Dafra Não quer crescer Por que que a Dafra Ela vai repensar Poxa Será que vale a pena Trazer agora 2024 A 310 O que que pode O que que pode Gerar de impacto No nosso Na nossa Quantidade de produção Então Eu acredito Que eles vão trazer A moto Mas eu não acredito Que eles vão querer Vender absurdas quantidades Tá? Mas o que a gente Tá vendo É que a Dafra Tá pro jogo Onde tem concessionária A Dafra E que eu vejo Como um lado positivo É que eles estão Pro jogo Onde tem concessionária A Dafra Tá se vendendo moto Se vende a Apache Tem a Apache A pronta entrega Eu digo isso Porque tem Mega Motos Aqui que é meu patrocinador Tem a Apache A pronta entrega Tem a NH A pronta entrega Tem todas as motos A pronta entrega Então a Dafra Onde tem seus concessionários Que são poucos Poucos concessionários Eles não estão deixando De fazer a entrega das motos Vocês entendem Que eu tô fazendo Uma crítica positiva A Dafra Mas dando a real Pra vocês De qual é O business Qual é o negócio Da Dafra Qual é da Dafra No Brasil É essa Eles querem montar motos Porque hoje Dá mais dinheiro Tem muita Empresa que ainda Está usando Da estrutura deles Principalmente Bajad e Royal Que Mais tardar Cinco anos No máximo Estarão Já em voo livre Royal e Bajad Daqui no máximo Cinco anos Já estarão Com suas próprias Fábricas Royal está Construindo sua Fábrica Bajad já Anunciou Que a partir De 2024 No segundo semestre Estará com sua Fábrica Então serão Menos duas Montadoras No máximo Em cinco anos Então a Dafra Ela sabe Que ela tem Deadline Ela tem Um limite Então nesse momento Ela vai E se eu estivesse No business Eu também estava Pensando assim Bom Qual é o negócio Não dá pra você Ganhar em todas as frentes Quem tudo quer Nada consegue Então pensem comigo Tá Pensem comigo É frustrante É É frustrante Porque a gente vê O catálogo da Dafra Excelente Tem alguma moto ruim Da Dafra Só trouxa Que fala que tem Porque as motos São boas Mas eles não Querem crescer É essa a questão Porque hoje Eles precisam ter margem Sobrando de quantidade De motos Pra poder oferecer Os seus clientes Mas eles estão Mandando bem Então Voltando a pergunta Acredito que essa moto Virá pro Brasil Agora não sei quando E ela será posicionada Com certeza Pra brigar Com o G310 Os Ones Né Vai ser bem mais cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.